Guerreiro, você já reparou um discurso que existe atualmente que a gente vê muitos homens falando que eles não precisam das mulheres assim como a gente vê muitas mulheres dizendo que elas não precisam dos homens mas afinal de contas, o que está acontecendo? Será que a gente está arrumando para uma extinção? Você acha que as mulheres precisam dos homens? Você acha que os homens também precisam das mulheres? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso mas antes de me aprofundar nesse vídeo deixa aquele like bonito para valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos direto ao ponto então, rapaziada é óbvio que se um homem diz que ele não precisa de mulher para absolutamente nada esse cara não está sendo intelectualmente honesto ele não está sendo honesto no argumento dele porque é óbvio que na sociedade existem várias funções que majoritariamente são cumpridas pelas mulheres e até por uma questão reprodutiva, meu querido a sociedade não ia sobreviver sem mulheres e da mesma forma, existem muitos homens que cumprem tarefas essenciais para o funcionamento de toda a infraestrutura da sociedade a gente vê aí que são os homens que cuidam da rede elétrica do tratamento de esgoto, enfim, internet e uma vasta gama de trabalho mais pesado que acaba ficando com os homens e óbvio que a sociedade não ia funcionar sem os homens então assim, não é sobre isso que eu estou falando não estou falando sobre essa questão em si eu estou falando mais da questão dos relacionamentos porque a gente vê muitos homens aí que enfim, estão seguindo o caminho que estão vivendo a solitude muitos deles vivem muito bem na solitude outros nem tanto, né? acabam entrando naquela fase da rage e a gente também vê muitas mulheres principalmente em depoimentos aí do Instagram e de outras plataformas dizendo que também não precisam de homem para nada, né? porém, a gente ainda vê que homens, na sua grande maioria eles podem até não precisar mas eles querem ter uma mulher na vida deles assim como as mulheres muitas delas podem dizer que elas não precisam de homem mas ainda assim, elas querem ter um homem na vida delas então houve uma mudança na dinâmica da necessidade por uma questão de sobrevivência é óbvio, meu irmão desde o início, desde o surgimento da humanidade homens e mulheres se ajudavam, né? por uma questão de necessidade a gente tinha que sobreviver a base dessa convivência mútua dessa necessidade mútua não era por uma questão de codependência emocionada era pura e simplesmente sobrevivência, meu irmão não tinha como sobreviver separado e óbvio, não só não tinha como sobreviver separado como nos primórdios da humanidade, né? até durante uma boa parte do período histórico da humanidade não era nenhuma questão do casal se apoiar um no outro para sobreviver e sim numa tribo, né? a gente precisava de mais gente para se proteger de todo tipo de mazela aí desde invasor até questões climáticas aí e óbvio, né? Fome, né, meu irmão? comida é mais fácil todo mundo junto trabalhando em grupo do que, enfim, um casalzinho ali então antigamente, óbvio a vida era muito mais difícil conforme o tempo passa eu sei que a vida eu não estou dizendo que a vida é fácil que todo mundo é fácil virar meionário não é disso que eu estou falando mas o que eu estou falando é que hoje em dia é óbvio que é muito mais fácil você ter uma vida de qualidade do que antigamente antigamente, assim, os reis lá as rainhas, a família real tinha uma boa condição e o povão, meu irmão um pouco se lascava lá e hoje a gente vive numa condição bem melhor do que antigamente, né? se você for estudar história você vai entender isso muito bem só que como a gente não está mais nesse paradigma, assim de precisar um do outro para sobrevivência como a sociedade começou a prosperar mais o que acontece é que hoje em dia, brother a gente não tem mais essa necessidade, assim intrínseca de conviver dentro de uma tribo para sobreviver de ter uma família uma mulher para sobreviver então, cara isso causou, assim umas consequências que a gente nunca viu isso antes então hoje a gente vê uma mudança de paradigma da necessidade, né? de você precisar ter uma família de você precisar viver numa tribo para você, assim desejar ter uma mulher do seu lado para a mulher desejar ter um homem do lado dela então, como eu estou falando é óbvio que mulheres são absolutamente necessárias assim como homens são absolutamente necessários para sobrevivência para o funcionamento da sociedade mas a gente não tem mais essa questão da necessidade por sobrevivência e sim por uma questão de ego de desejo de você querer ter ali uma namorada óbvio que para quem quer formar família é uma outra questão, né? mas quando a gente fala simplesmente de relacionamento o cara quer ter uma namorada e a mulher quer ter ali um namorado quer ter um companheiro não é mais uma questão de eu quero ter uma mulher eu quero ter uma família para sobreviver e a mulher eu quero ter um homem para sobreviver não agora é assim eu quero ter uma mulher na minha vida e a mulher vai falar eu quero ter um cara na minha vida mas eu não preciso e brother as coisas a partir daí começaram a ficar muito interessantes num sentido negativo, né? porque o que a gente vê hoje em dia é que essa descartabilidade assim tanto de homens quanto mulheres isso, meu irmão faz com que os relacionamentos nos moldes tradicionais que eles entrassem completamente em declínio, né? por isso que eu falo para vocês que hoje em dia a gente não vive numa época propícia para namoro para casamento que enfim as relações estão eu nem digo que as relações estão líquidas hoje em dia as relações estão gasosas, né? de tão instável que a situação está entre os homens e as mulheres se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor clica nesse link aqui embaixo na descrição para você baixar meu ebook grátis homem de alto valor que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida mas voltando aqui para o vídeo e com certeza grande parte dessa descartabilidade das pessoas se deve à existência desses aplicativos aí de relacionamento e principalmente do Instagram que para mim é o maior aplicativo de relacionamento que existe por que que acontece? hoje qualquer pessoa que entra no Instagram seja homem ou mulher no aplicativo de relacionamento ali você tem meu irmão infinitas opções de homens e mulheres para se relacionar então hoje em dia você entra num aplicativo desses aí você vai ver ali um cardápio um menu de pessoas e dificilmente você vai querer se prender a uma opção dificilmente a mulher vai focar em um homem assim para se relacionar com ele dificilmente um homem vai focar em uma mulher só que essa é a questão conforme a gente vai tendo cada vez mais opções de relacionamento na verdade menos valor a gente acaba dando a um relacionamento de verdade e óbvio que isso dificulta absurdamente em a gente ter um bom relacionamento porque como que você vai ter um bom relacionamento se você nem começa a ter um relacionamento porque você sempre fica de olho ali na aquela história de ficar de olho na grama do vizinho o cara está com uma garota matar de olho em outras mulheres e a mulher também está com o cara matar de olho em outros homens só que o grande lance é o seguinte tanto para a mulher quanto para o homem se a mulher ela sempre ficar de olho assim na grama do vizinho brother ela vai se deixar levar pela hipergamia desenfreada vai ficar trocando de homem trocando de homem e no final das contas não vai enfim formar um relacionamento saudável de verdade assim como os homens se o cara sempre está ali com uma mulher matar olhando ali para outra garota mais bonita e tal esse cara também vai ficar pulando de galho em galho da mesma forma e é por isso que meu irmão em grande parte a sociedade está tão desorganizada nos relacionamentos quanto está hoje em dia então brother qual o sentido de tudo isso a questão é seguinte tanto homens quanto mulheres as pessoas que estão adotando esse estilo de vida de ficar trocando de parceiro ad eternum infinitamente é só ver uma pessoa um pouquinho melhor que já pula de galho essas pessoas vão acabar não tendo relacionamento nenhum não por uma falta de opção e sim por não se sentirem satisfeitas e é por isso que eu falo para vocês brother que hoje em dia se você é homem se você está em um relacionamento com uma boa mulher meu irmão não vai terminar com essa mulher achando que vai ser fácil você ter outro relacionamento assim como uma mulher que termina com um cara achando que vai facilmente encontrar outro cara para relacionamento não vai nessa não porque vocês vão se ferrar e se você está tendo algum tipo de dificuldade no seu relacionamento como essa que eu falei no vídeo ou com alguma outra questão você pode conversar comigo marcando uma consultoria clicando no link aqui embaixo na descrição do vídeo beleza e só para deixar um toque aqui para vocês meu irmão procure uma boa mulher para você se relacionar se você encontrar uma mulher que é fiel a você que te respeita que quer ter um relacionamento saudável com você meu irmão valoriza essa mulher assim como para a mulher que achar um bom homem por aí um homem íntegro de caráter honesto que também seja fiel respeitador dá valor a esse cara porque definitivamente as coisas não estão fáceis aqui no mercado e se você quer ser homem é melhor você precisa baixar meu ebook grátis porque nesse book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar sua atitude a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser beleza agora eu quero saber o que você achou desse vídeo meu querido você concorda comigo discorda deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim beleza você ainda não é inscrito no meu canal aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos hoje a gente vai ficar por aqui um abraço e fui a gente vai ficar por aqui e vai ficar por aqui